E hoje eu vim aqui para terminar esse quadrinho com vocês, que quem não viu ainda esse vídeo anterior, o meu vídeo anterior, que era com esta rosinha virada, eu quis dar uma ênfase na rosinha virada, né? Mas tem vários outros estilos de rosinha virada, tá? Qualquer dia eu vou fazer para vocês verem. E aí eu vim aqui para terminar esse buquezinho para vocês verem, que vai ficar uma gracinha. Quem não se inscreveu nesse canal ainda aproveitando, já vou falar para vocês se inscreverem. E quem não se inscreveu, deem like aí. E essa rosinha aqui eu usei o gris, gris de pane, que eu adoro ele. O fundo também eu coloquei gris de pane e embaixo o alizarim, tá? Gris de pane com branco de titânio. Essa outra rosinha amarela indiana e branco de titânio. Meu pincel é o mais durinho, que é para não gastar. O meu pincelzinho nessa... geralmente as bases são rústicas. Então a gente coloca o pincelzinho amarelo, que ele é mais barato, né gente? Porque nossos pincéis de acabamento, eles gastam mais fácil do que... esse daqui. Eu vou retocar aqui com alizarim no meio, alizarim com som, aonde tem sombra, aonde tem sombra. Lá na boquinha de cima e um meio asterisco aqui no meio da rosa, rosa amarela, tá vendo? Aí eu peguei um pincelzinho mais gasto, macio, e vou dar uma matizada aqui, para entrar uma corzinha na outra, ok? E aqui eu vou montar um caixinho de uva, tá? Eu estou usando o azul da Prússia com alizarim, ele fica um violeta bem escurão. Eu já troquei o pincel, esse pincel é o número 10, tá? Gosto muito do pincel número 10, não sei se é porque quando eu comecei, né? Eu só tinha um pincel número 10 e um pincel número 0, eu achava que tinha que contornar as coisas, né? E como eu comecei sozinha, né? Mas agora vocês têm muita coisa, pô, que vocês aprendem rápido, né? Eu demorei, assim, o que eu fui desenvolvendo, né? Porque tudo que a gente vai desenvolver, a gente demora um pouco mais, né? Não tinha revista e nem muito menos internet, não tinha nem revista, gente, nem quem ensinava. Então eu tô dando uns toques aí com branco em cima dessa cor ainda úmida pra poder fazer, pra iluminar minhas bolinhas que são uvinhas, tá? Por que não fazer fruta com flores? Por que não fazer um cachinho de uva e colocar umas rosas aí no meio do cachinho? São tão lindas, né? Gente, tem uma coisa que eu acho muito divino, são as uvas. frutas. E essa técnica que eu tô fazendo aqui é o impressionismo, tá? Sem muito contorninho e tal, é uma delícia, né, gente? E um óleo, tá? Tinta a óleo, nessa base aí que eu já tinha preparado previamente, tá bom? E vou dar umas, fazer umas perdidinhas aqui, umas uvinhas, tá? Vamos dar uma iluminada com branco, um toque de luz, um highlight, né? E o que vocês acharam? Quem que foi que sugestionou aí pra mim? Mais faça, mais rosas. Tô usando aqui o terra verde, vou sujar de branco, mas depois eu venho com amarelo em cima, olha lá, tá? Sugestionem aí, gente, é mais fácil eu saber. Deem like aí pra eu saber que vocês estão gostando, aí vocês dão mais uma... tá? Um ânimo pra gente gravar mais aulinhas aqui. Diga de onde vocês estão vendo esses vídeos, eu adoro saber, gente, olha... Vocês não imaginam o quão longe vai, né, gente? Que legal, adoro. É... Alguém pediu, né, pra fazer as rosinhas mais elaboradas, tá? Eu não sei porquê que em cima tá cortando, né, tá... O meu pedestal tá abaixando, o celular tá ficando mais baixo aqui. E então fica cortando em cima. Aí em cima eu fiz uma folhinha de uva, né, com amarelo e terra verde, né? Pincelzinho sujo. Eu não quis cortar muita coisa aqui pra vocês verem que... É... O processo mesmo, tá? Se vocês quiserem, eu coloquei mais rápido um pouquinho aí pra o vídeo ficar mais curto, né? Ninguém merece ficar vendo aquelas pinceladas aí devagarzinho, né? Aí a gente põe pra correr mesmo. Mas dá pra ver, se vocês quiserem ver mais devagar, é só aí no próprio YouTube tem jeito, né? Vou dar uns toques aqui de verde. Verde com ocre. Verde com amarelo. Vamos realçar aqui a sombra aqui perto das uvinhas pra poder dar mais volumes pra ela. Ó, é o azul da Pruscia, um pouquinho de alisarim, tá? Que ele dá um violeta bem escurão. Mas se você tiver um violeta aí mais escuro, né, o violeta permanente, eu acho que dá certo também. Tá? O gris de paine. Mas eu quis colocar o Pruscia com o violeta, com... Com a alisarim, ele dá um vinho muito lindo, né? Espero que vocês enviem pras pessoas que gostam de pintar, né? Deem like. Compartilhem aí com as pessoas. Tá? Fala aí se vocês estão gostando. O que vocês gostariam de ver aqui a Tia Miriam pintar, tá bom? Se vocês querem aprender mais detalhado, mais coisas, coloca aí. Que é muito bom pra gente saber, né, o que vocês estão querendo ver. O que vocês estão querendo aprender, né? Vamos fazer um fundinho aqui, né? Na verdade, é legal vocês já deixarem o fundo meio pronto. Mas como eu tava doida pra começar, eu fui começando já logo nas rosinhas. Mas é legal eu já deixar o fundo meio pronto, né? Olha lá, pra você ver. Agora eu tenho que ficar fazendo aí no meio das coisas. Se bem que depois eu vou retocar, né? Mas antes de dar o branco, é legal você deixar tudo pronto, tá? Aí nessa rosinha aí, eu coloquei mais... Coloquei mais gris de paine e um pouquinho de alisarim. Vou começar a retocar, matizar e cortar essas rosinhas, né? Agora eu troquei o pincel, peguei o número 16. Pra deixar as pinceladas mais leves, sabe? Deixar as pétalas mais soltinhas. Mesmo assim, esse material, ele sugar o óleo, a tinta, então... Depois eu vou ter que dar mais uns toques no branco de titânio aí. Lembrando que essa técnica é o impressionismo, tá? Técnica pintura em tela. Você pode pintar na tela, pode pintar no tecido. Pode pintar em qualquer lugar que você quiser. Essa técnica aí, você pode pintar em vários lugares, tá bom? Que já me perguntaram se eu ensino pintura em tela. É, essa técnica é na pintura em tela, tá bom? O que vocês estão achando? Mais uns cores aqui nessa rosa amarela. São três cores, né, de rosas, né, gente? Aí eu dei uns toques de alizarim, porque eu achei que eu matizei muito. E dou mais uns toques aqui pra fazer mais umas pétalazinhas, tá? E eu acho que tá precisando de dar mais um toque nessa rosinha branca, né? Na verdade, ela fica azuladinha, mas é... É, se você olhar bem assim, não, minha rosa é azul, minha rosa é branca, minha rosa... Deixa eu retocar aqui, porque eu achei que o buraquinho aqui... Eu coloquei o alizarinho, ó... E um pouquinho de amarelo. Pra dar mais uma profundidade aqui nessa... Nessa rosinha, né? Eu acho que ficou legal aí, não ficou? Vou misturar aqui... Tô colocando aí um pouquinho de vermelho chinês pra dar mais uma... Fazer a uva ficar mais... Parecer mais docinha, não é? Vermelhinha. Ilumina. Dá mais volume ainda quando ilumina, né, gente? Brilho. E fica redondinha. As minhas uvinhas ficam redondinhas, olha que chique, ó. Apesar de vocês tão vendo que elas não têm um contorninho assim bem... Teve uns que eu já fiz bem mais estragadinho, gente. Eu acho muito lindo também. Aí vai de gosto, né? Se vocês gostam do realismo... Gosto, gosto também. Pode fazer na tinta acrílica. Agora chega, né, dona Miriam? Vamos parar de retocar essas uvinhas aqui, hein? Olha que lindo que fica. Show de bola. Vou fazer um galinho aqui. Embora meu celular dê uma baixadinha, não vai aparecer. Mas depois eu vou mostrar no final, tá? Fazer uns galinhos. Quem gostou dessa mega dica... Então, vai, compartilha aí, dêem like, se inscreva nesse canal, né, Bença? Vamos lá. E espero que tenham gostado dessa nova mega dica. Eu vou realçar esse branco aqui primeiro... Para finalizar esse vídeo, porque senão vai ficando, 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 tá? Então, gente... Quem que sugestionou aí pra mim? E olha, finalmente... A Miriam não para de retocar esses brancos, Jesus? Né? Pra que isso, gente? E aí, o que vocês acharam? Gostaram? E depois eu quero fazer mais natureza morta. Tá? Mas o pessoal gosta muito de floral mesmo. Vou dar uns toques aqui, pra dar mais uma leveza. O indiano, o amarelo indiano, que eu dou uns toques aqui. Ó, tá vendo? Um pouquinho de branco. E... Voilá! O que vocês acharam? Só faltou a assinatura, né? Tá vendo? Eu vou mostrar o galhinho aqui pra vocês. Olha que lindo. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima mega dica. Um beijão.